Bom dia, meu povo! Bora ver flores, gente! Olha só como está bem florido! E pra facilitar aqui, pra me mostrar pra vocês, eu coloquei elas meio enfileiradas aqui, é claro. Olha só, até lá no final, meio enfileiradinhas aqui, porque elas estão bem grandes e a banca também é bem larga. Então, pra facilitar aqui, pra mostrar pra vocês. Elas estão meio enfileiradas aqui na frente, né? E olha só, aqui eu estava fazendo uma limpeza, tanto nos vasos, né? Quanto aqui no chão. Olha a quantidade de matinhos. E vamos lá, gente! Eu quero mostrar pra vocês algumas das rosas do deserto que estão floridas, que são de floração grande. Esse foi o pedido da nossa amiga Alessandra. Bora, então, gente, ver mais um pouco de perto essas lindezas. Então, pessoal, então, bora lá, atendendo aqui o pedido da Alessandra. Eu vou mostrar todas elas, porque a maioria das que estão floridas hoje são de flores grandes. Olha até 15, né? É o tamanho normal, né? Da flor, da rosa do deserto. Olha só. Tamanho grande, né? Aí tem algumas que eu considero aquelas gigantonas, gigantonas mesmo, flores enormes. Tipo a Cian, eu tenho também uma SP aqui, que tem a flor bem grandona. Agora, essas que estão floridas hoje, gente, são a maioria delas flores grandes. Olha que linda essa T15. Esse enxerto aqui, ó, mais uma vez eu mostrando eles pra vocês. Olha que coisa linda! Hoje, gente, o solzinho não apareceu. Tá meio nublado, vai ficar um pouquinho escuro, mas vai dar pra ver direitinho. Olha que coisa linda! E as borboletas estão por aqui, gente. Pensa num perfume delicioso que está aqui. Essa aqui, a LB02, tem um perfume delicioso. Eu tava aqui procurando de onde tava vindo o cheirinho, gente, mas pensa numa delícia, o perfume dessa LB02. Flor grande também, olha só. Flor grande! Linda, maravilhosa! Esse Transingue também, flor grande, triplo, olha que coisa linda! E por aqui, gente, tá bem sujo. Eu tava fazendo aqui uma limpeza, olha o corredor como está sujo, cheio de matinhos, mas sempre temos que estar dando uma geral, né? Sai mesmo muito matinhos nos vasos, no chão. Olha que linda essa é a Simone, flor grande também. Olha que coisa linda! Tá toda floridinha, ainda tem botões aqui pra abrir. Olha que coisa linda! E pra facilitar aqui, pra mostrar pra vocês, eu enfileirei todas elas aqui, ó. Mais aqui na beirada da banca, né? Pra facilitar, pra mostrar pra vocês. Porque elas estão bem grandes, olha só. Estão bem grandonas, olha o vaso. Olha o tamanho que elas estão. Então, eu quase não alcanço cá na beirada da banca, né? Então, no meio, né? Então, eu tenho que deixar elas todas enfileiradas na beirada da banca, pra facilitar aqui, na hora de eu mostrar pra vocês. Olha que linda! Essa TS-44. Olha, mais uma vez, pra vocês verem o tamanho que elas estão. Bem grandes mesmo. Aí, passeios que estavam desse lado pro outro lado, né? Mas tem bastantes aqui pra floreir que estão com botões. Olha essa lindeza. Coral anjo. Linda! Essa eu considero flor grande, gente. Essa é a Cactur. Comprei ela com essa identificação. Mas já vi em alguns vídeos, né? Ela com outra identificação. Cactur. Flor enorme. Agora, essa aqui já é flores grandes. Eu considero, né? Olha que coisa linda. Clipsy Wish. Perfumada, gente. Pensa num perfume delicioso. Olha como ela está de flores. Tá bem linda. Essa é a flor grande também, ó. Bem grandona. Olha só. Flor grande. Olha que linda. Essa é a Suntra. E essa é a Filó. Bem linda. Flor grande também, ó. Essa aqui. RC 185. Às vezes foge um pouquinho da memória o nome das plantas. Mas vamos mostrando pra vocês. Essa é a flor média. Essa aqui. EV 138. Penso no amarelo. Bem lindo. Essa aqui, gente. Já é flor gigantona. Olha o tamanho dessas flores. Tem perfume também. Um perfume delicioso. E olha a quantidade de flores. Vou polenizar alguma dessas flores. A pedido de um amigo, né? Olha que coisa linda. E temos semente, pessoal. Temos semente de quase todas essas lindezas. Temos semente disponíveis pra vocês. Olha que linda. Essa aqui é a flor média. Essa daqui... É a... Deixa eu ver certinho aqui. E essa lindeza, gente. Essa é a Anaflora. Olha que coisa linda. Ela é perfumada também. Pensa num perfume delicioso. Colhi sementes dela também, gente. Tem semente de quase todas elas. Algumas eu vou lembrando aqui. Eu vou falando pra vocês. Olha que linda, gente. Tá bem florido. Graças a Deus. Elas ficaram bem estressadas, né? Depois que eu fiz a polenização. Ficaram paralisadas por alguns tempos, né? Alguns dias. Mas agora, olha só que coisa linda. Essa flor grandona, gente. Essa aqui eu posso dizer flor gigantona. Né? Essa aqui é a Black Dragon. Ela floresce bem escura. Depois vai ficando nesse tom vermelho. Muito linda. Essa aqui flor grande, né? O tamanho normal. Olha que coisa linda. É um pouquinho maior que a T15. Mas é muito linda, gente. Essa outra anusa. Também o tamanho normal de uma rosa do deserto. Flor grande. Olha que coisa linda. Essa aqui é a floração média. Olha que linda. Essa é a Amarilis. Outra TS 44. Flor grande. Essa também, olha só. Às vezes, vem numa floração bem gigantona mesmo. Mas essa aqui eu considero flor grande também. Tamanho normal de uma rosa do deserto. E tem o enxertinho da T15 do lado. Olha que coisa linda. E tem bastante botõezinhos. Olha só. Em breve vamos ter mais cores diferentes aqui. Patuma. Olha que linda. Patuma. Flor grande. Linda, gente. Pensando numa flor linda essa patuma. E floresce muito, tá? Gosto de dar flores. LM4. Olha só. Tá meio longe aqui, mas vai dar pra ver. Flor linda. Tamanho grande também. O tamanho normal de uma rosa do deserto. De uma flor. A Rome também. Essa lindona que é a Carnation também. Olha que linda. Carnation. Flor grande. E olha essa nessa cor creme. Com esses risquinhos cor de rosa. Olha que linda. Essa não tem a identificação dela. A flor média também. E aqui temos a Helios. O tamanho grande. E também a flor. Olha só. Tamanho normal, né? De uma flor. De rosa do deserto. Olha que linda. Bem parecida com a Júlio César. Mas não tem nada a ver com a Júlio César. Eu tenho uma Júlio César florida aqui. Eu vou mostrar pra vocês as duas juntas. É linda. Quando comprei eu achei que eu tinha, né? Comprado a mesma Júlio César. Olha que linda. Só que as folhas é um pouco diferente. Olha aí. Olha só. Comparando a Júlio César. Bem mais escura. A Helios mais embaixo, né? A flor mais clara. Não é porque tá velha. Porque essa flor do meio aqui, ó. Tá começando a abrir ainda. E olha a cor da de cima, né? Que é a Júlio César. Olha que linda. Bem linda mesmo. E essa, pessoal? Essa é a Cian. Cian. Essa tem a flor bem gigantona. Bem grandona mesmo. Olha o tamanho do botão. Só que a flor permanece assim, ó. Bem aprumadinha. Ela é linda, gente. Pensa num cor de rosa lindo, maravilhoso. E está sempre florindo também. Pra quem gosta de comprar as que flora sempre, né? Essa é uma, gente. Cian. Bem linda, linda, linda. E pensa num desenvolvimento bom que ela tem. A gente faz os enxertos rapidinho, cresce. Olha que coisa linda. Maravilhosa, Cian. Temos a Royal Sunshine, tamanho grande também. Olha só o tamanho normal de uma rosa do deserto. Olha que linda, maravilhosa. Essa, tamanho médio. Olha que linda. Floresce amarelinha. Depois fica nesse bronzeado. Rosado. Essa é V118. Essa é o tamanho grande. O tamanho normal de uma flor do deserto. É a Beauty. Linda, maravilhosa também. E aí, então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço a vocês que gostaram. Curte, compartilhe com algumas amigas que gostam de rosa do deserto, né? Dá aí uma forcinha pra gente. Curtindo, compartilhando, se inscrevendo também, né? Esse, então, pessoal, foi o vídeo de hoje a pedido da Alessandra. Muito obrigada, Alessandra. E semana que vem tem mais vídeo preparando o substrato das mudinhas. Beleza? Estou aguardando o meu carvão chegar pra preparar o substrato. E vou mostrar pra vocês certinho como eu preparo o meu substrato. Tanto pras matrizes, quanto pras mudinhas. Que vão passar pros potes 15. E é isso por hoje, pessoal. Até o próximo. Até semana que vem. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.